Comecei o dia dando aquela estudada nas duas equipes. Já na parte da tarde, peguei o trenzão e depois o metrô. E vocês não sabem quem eu encontrei, amigão. Danilão do Desimpedidos consegui encontrar lá no caminho até o Morumbi. E depois eu trombei o E-Quarta-feira. Acho que vai dar muito bom, 2x0 para o São Paulo, fora o show. Caleri e Lucas, vai, só para poder. Caleri e Lucas. Ainda consegui encontrar com um amigo meu para acompanhar a chegada das duas equipes e de quebra tirar foto da estátua do Tele Santana, né? E conforme foi anoitecendo, o clima e a atmosfera foram ficando cada vez mais intensos lá no Morumbi. E olha como foi a recepção da torcida com o ônibus do São Paulo. Já o ônibus do Corinthians foi o contrário. E depois da chegada das duas equipes, eu fiz a minha primeira entrada ao vivo lá na nossa transmissão da web rádio Gol de Placa pelo YouTube, Facebook e também pela Twitch TV entrevistando alguns torcedores do São Paulo. Caleri e Lucas. Caleri e Lucas, é isso aí. Não, não esqueci. Não, não esqueci. Vai ser 3x1. 3x1? Gol de quem? Caleri e Lucas. É, vamos postar no geral. Essa foi a cobertura do repórter da galera do Gol de Placa. Tchau, tchau.